Música Até agora eu não tô acreditando que eles foram... O pior do... Pensou no caso? Uhum Professor? Você pensou? Pera, já tô descendo ai Meu pai O que que eu faço? Pera Então Já pensou que Ciena vai se unir? O que que é? Não, eu não sei Eu não sei T haven tido Eu não conheço suas mãos para sua vida Não sei OK Eu não conheço suas mãos Eu não conheço sua mãos Por que é que eles estão sem isso? E aí eu não faço isso Uma das mãos muito bem. Uhum. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem o cabelo. Não é. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Esses colôs que o Pédio mata nós. Entendeu? Entendo. O que foi? Professor? Ei! Professor? Não. Eu não falo. É, você deu a vida por ele, né? É, se você não sabe quem tá falando, eu sou o Fred Kroker. Seu amigo morreu. Agora eu vou com sua vida. Engraçadinho. Bom, mas como... Se o professor também... Se for salvar ele, você... O certo era o professor. Entregou tudo pra você. Então eu não vou poder mais pôr com a sua vida. É. Entendeu? Não. Se você não sai do que então, hein? Seu mentiroso. Se você não sai dele. Antes que você morra. E eu vou te caçar. Deu a morte, miserável. Né, Kruger? Eu sei que você vai estar por aqui. Bem onde tudo começou. Né? Onde tudo começou. Né? Quer ver que ele tá me esperando lá naquela porcaria de quadro. De campo, sei lá. Merda. Hã? Eu tô sentindo que aqui tá diferente. Fala! Hã? Eu. Sou eu. Hã? Sou eu. Cheguei aqui mais em frente. Eu não sou fértil não, viu? Ele... Você sabe que ele pode disfarçar, né? Não. Lembra de mim, não? Impossível. Eu, Rodrigo. Eu voltei. Cê acha que eu não ia voltar, né? Não. O Rodrigo morreu? É. Por que você decidiu? Você estava me derrindo. Não. Não foi decisão minha. Foi dele. Tá bom. Mas eu vou fugir, ó. Olha, tem um arco. Entendeu? Tem um arco aqui. E uma espada. Cê já tem espada? Tem. Quantas? Tem um arco? 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 Não. Tô apontando a sua cara assim, tá vendo? Não. Pra admitir que você não deixou... Você deixou meu primo morrer? Fala. Um arco tá apontando só a cara. Tá. Só pra mim. Tá. Mas antes, né? Tem que botar fogo aqui por tudo. Tem um arco? Não. Não. Eu tenho, mas vou te dar o meu ídolo, porque eu também tenho dois. Vem, vamos saber o que será. Está queimando a filha. Será que você quer queimar a filha? Tenho certeza do que fazer isso. Quero. Será que você tem um ídolo? Eu sei. Olha, eu tenho uma ideia aqui, ó. Vem. Ah. Vai espalhando fogo aí. A gente vai ficar mais furioso do centro. Acho que isso já está bom. O que vocês estão fazendo, meus amigos? Hã? Não, não. Ah, não. Val, foge, Val. Cadê você? Tô aqui dentro. Isso não. Tem um monte de poeira aqui. Foge, foge. O que que foi? Você não viu ele? Ele tá bravo. Ele falou, por que nós fez isso? Você não viu, não? Droga. Foge. Eu tenho que achar alguma coisa. Sabe o que é o preto ali? Não. Ele é da gente, assim, Claro. Ah, não. Você entendeu, né, que é isso? Entra aí. Agora vamos fugir. Ai. Uh? Isso lá? Boa. Boa. Ah! Eu acho que é isso. Temos. Subidim, né? Tá avançada com ele. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Pega um barulho. É. Eita. Vem cá, vamos ficar pra cá. Muito mais seguro. Ué, como assim muito mais seguro? Ah, não sei não. Quer passar a noite e ir fora? Já tá chegando na casa que o meu primo comprou, precisa mais. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não estou muito fã de altura não. Que legal. Tem muita coisa por aqui. Espera aí. Eu não tenho nunca pra casa ainda. É. Você deu o dinheiro pra nós comprar? Não sei. Não sei. Não, mas aqui ó. Eu tenho ainda aqui também. Não entendi. Um dia era um tecido. Pra comprar. Vamos, quer dar um passeio pela noite? É. Bora? É. 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 Será que ele não encontrou não? Mais bom ainda. É. 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 É o que? Não. É o meu prato, Malu. Eu vou. Eu já entendi. Boa. É essa casa que eu tava vendo aqui. O que é? É. Fique acordado. Nove e dez. Uma nem uma vez. Amor que legal. Boa. Tem que ver que a casa é mó legal. Tá, bem? É. Tem que ver uma. Depois tem que ver uma cama aqui, velho. Tá, fica aí em baixo rapidinho. Já volto. Fecha aqui. E aí, errou. 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 E aí. E aí, errou. 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 Obrigado.